Porra, mano, só que eu te dar de grama, vim. Tá brabo mesmo, vim. Chama o Uber aí, pivete. Peraí que eu vou chamar aqui, mano. Tá chamando, tá chamando. Ô, glória! Acabou de aparecer uma corrida aqui, ó. Eu vou aceitar agora e vou ganhar meu dinheirinho, rapaz. Ô, xoxo, tá repreendido, vim. Que bocado eu vim parar, rapaz. Vou perder meu carro por causa de cinco conto mesmo. Poxo. Ih, né, tem dois elementos ali? Tá repreendido, meu pai. Ô, meu Deus. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Olha aí, ó. Rapaz, bem que eu falei que aqui só tinha ladrão. Eu vou é cancelar a corrida, vou perder meu carro, rapaz. Ladrão! Fala, ladrão do coração, meu amor. É, amiga, a gente vai ter que ir pro senhor de Pablo Vittar andando. De vagabundo. Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Minha irmã! X grama! Você não deveria se chamar Uber, não, pô, pai. Você deveria se chamar The Flash. Chegou voando, parceiro. Trabalho com velocidade e agilidade, pô. É isso, velho que você gosta de trabalhar como Uber, né, pai? Rapaz, graças ao Uber, eu trabalho dezoito horas por dia e consigo sustentar meus dois filhos. É isso, é trabalho, é isso, é dignidade. Trabalhar pra sustentar os filhos. Mas eu tenho seis filhos. Meu Deus, mas tá repreendido. Velho, a vida não tá fácil pra ninguém, não, pô, pai. Bora, adianta o ar. Vem cá, você vai pra onde, velho? Eu vou ali ver se eu consigo um emprego também, parceiro. Opa, você não consiga pra dois? Pelo menos pra eu comprar o leite pros outros, rapaz. Ixi, meu irmão. E aí, mãe? Pode sair aí, rapaz. Já tô aqui na porta já. Só é... Opa, Uber. Ih, meu irmão, bora. E aí? Rapaz, Uber tá chique, viu, mano? Olha que Uber bonito. Tá por fora, meu irmão. Oi, sábado e domingo eu tiro é 30 mil reais num Uber, rapaz. 30 mil? 30 mil. Sábado e domingo? E se você pegar num pesado de segunda a sexta ali, pá, eu tiro é 50 mil. 50 mil por semana num Uber, irmão? 50 mil, oi. Tá famoso. E no mês é um milhão. E eu então vou andar de Uber gourmet? Claro, meu irmão, pô. Mas que porra é esse aí no meu carro, rapaz? E é esse aí no meu carro? Seu carro? Meu carro, rapaz. Oi, meu amigo. Oi, os clientes estavam ligando aqui, ó. É seu celular. Rapaz, ele ainda pegou meu celular? Flanderinha descarada. E aí, minha família? Bora. Eita, solzão. Eu queria mesmo entrar na praia, velho. Oi, moço. Opa, aí precisa. Posso entrar? Claro, pode entrar, fica à vontade. Ei, rapaz. Senta aqui na frente, porque aí atrás só eu posso. Senta aí. Eita, meu Deus. Vem até, mãe. Você é daqui mesmo, desse bairro, é? Só sim. Rapaz, é que só tem mulher bonita, vou, velho. Ai, ai. Vem cá, velho. Deixa eu passar a marcha aqui pra você agora. Sai, velho. Rapaz, que essa grosseria, velho. O que é isso, moço? Opa, relaxa. Fica na sua. Vem cá. Já fez a muda aí do carro? É, o Deus é mais. Meu pai não deixa. Vem cá. E o que é que tem a ver seu pai? Seu pai é Uber. Oxi. Não, meu pai é polícia. E dos brabos. Vem cá, senhora. Você vai pra onde mesmo? Toma, bota sim. Toma, bota sim. Oxi. Que viagem. Tchau, tchau.